É mais uma pra bombar nas pistas do Brasil e do mundo Edmack, é sequela Diretamente dos laboratórios da sonda rua Aumenta o som, deixa o corpo falar E vem comigo, vem, vem Hoje a festa tá maior curtição Hoje eu vou aproveitar de montão Essa noite escutando esse som Eu sou da rua, girl, Edmack no tom Hoje eu vou me dar bem aqui também Nessa balada tem garotas nota 100 É só chegar que a casa é nossa, meu bem Então shake, então, então shake, vem É só curtir a festa Relaxa e dança e abraça Se você já chegou, o DJ manda o som Olha, a multidão te espera Levanta da cadeira E curte a noite inteira A pista incendia Baby, chega de moleza Eu vou chamar, você vem Eu vou pensar, você também Vou te beijar, hoje tem Amor pra dar, quem também Pra delirar, vou além Pra te amar, digo amém E sem parar, vai e vem Hoje é festa, então tem Hoje é festa, está tudo de bom Tem gatinhas viajando no som Sou o escape, sou o lute e chandão A pista esquentar, pede pro DJ meu som Hoje ninguém vai me segurar Essa garota eu vou arrastar E no carro a gente vai se amar Como agora sem deixar o tempo passar É só curtir a festa Relaxa e dança e abraça Se você já chegou O DJ manda o som Olha, a multidão te espera Levanta da cadeira E curte a noite inteira A pista incendia Baby, chega de moleza Eu vou chamar, você vem Eu vou pensar, você também Vou te beijar, hoje tem Amor pra dar, quem também Pra delirar, vou além Pra te amar, digo amém E sem parar, vai e vem Hoje é festa, então tem Coloca toda a sua melhor roupa Que o dia chegou, escolhe na agenda Companhia minha, cola mil Que a noite promete, as mina promete Acende o bl 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 Vigis black party mon Sensualidade é prova, prova que isso é Brasil Coquitéis que levam ao céu Corpos que acendem o pavio Quem viu, o gnome toda rua Causa nessa pista Sabe que o sucesso não é brisa Eu vou chamar, você vem Eu vou pensar, você também Vou te beijar, hoje tem Amor pra dar, tem também Vou virar, vou além Vai te amar, vai e vem E se vem, hoje é festa Então tem Eu vou chamar, você vem Eu vou pensar, você também Vou te beijar, hoje tem Amor pra dar, tem também Eu vou te abelirar, vou além Eu vou chamar, diga amém E sem parar, vai e vem Hoje é festa, então tem E é de max, é sequer, é sol da rua É mais uma, diretamente nos laboratórios e estúdios da sol da rua Desacredita não, desacredita não É com nós, vem, vem